Um, dois, três e... já! O que a gente tem que fazer? Oi, GNT! Oi, GNT! A gente topou o desafio do Quem é mais provável que... E quem é mais provável que? Vamos ver, vamos ver o que vem por aí. Tem nem dúvida disso. Kleber Cozinha é mil vezes melhor que eu. Vai, próximo. Ele vai nem ficar apagado. Amor, dá nem pra ler o que tá escrito aqui. Melhora essa letra, cara. A letra do Kleber é quase ilegível. Vamos fazer isso mais bonitinho. Eu botei você e eu. É, cara. Porque na nossa lua de mel, eu peguei o passaporte vencido dele. Mas é culpa foi minha. E a gente não embarcou, mas ele esqueceu de conferir, então a culpa é nossa. É culpa foi minha. Gente, eu falo isso pra ele três vezes por semana. Eu falo, amor, se um dia a gente tiver que fugir de zumbi, me larga pra trás, porque é impossível eu conseguir me livrar de zumbi. Eu vou morrer primeiro, porque eu vou morrer tentando te salvar. Do zumbi. E eu vou ficar lá. Vou virar também. do zumbi. Do zumbi. Do zumbi. assim. Cara, ninguém vai nem perceber quando se der em conta, já tá em casa. O Kleber é prefeito. Só que aí ela casou comigo. Ele dá tchau pra cada pessoa convidada. Só que o problema é que se fosse só um beijo de tchau, tava fácil. Ele desenvolve um assunto com cada pessoa que ele dá tchau. E aí a gente tem que começar a se despedir uma hora e meia antes de sair da fundula. Porque o Kleber é geminiano ali. Ó. O que você escreveu? Os dois mais eu, porque eu tô tentando a... Ele tá tentando mais um. Diz que sou eu? É. Um ano? Você. Um mês eu ficaria. Eu não consigo ficar um dia. Já tem, vai ser processada, contrato, caramba. É, eu tenho muitos contratos em rede social, gente. Eu trabalho com minhas marquinhas que eu amo. Não posso ficar um ano saindo. É isso. Tem contratos. Acabou? Não. Foi muito fácil. E aí, o que mais? E agora o que a gente tem que fazer? Ei. Olha. Eu ia fazer agora. Já vejo. Eu já viro. Tchau, gente. Vou deixar você fi onde vem. Tchau, gente.